Como ganhar dinheiro com o novo app Ants&Pizza? Você vai conseguir ganhar por Paypal, isso mesmo, não sabia? Então veja hoje esse vídeo no Atualizo, eu vou te mostrar tudinho a respeito desse novo app. Agora, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever no nosso canal, vamos lá! Já pensou em conseguir um dinheirinho extra sem precisar sair de casa? Novos aplicativos estão prometendo essa possibilidade, como é o caso do aplicativo Ants&Pizza. Esse novo aplicativo traz uma dinâmica muito interessante e oferece a possibilidade de receber via Paypal. Mas será que paga de verdade? Confira todos os detalhes a seguir nesse vídeo que nós fizemos especialmente para você que precisa de uma renda extra. Vamos lá então? Bom, aplicativo Ants&Pizza. Grupos especializados em aplicativos e dinheiro extra já estão falando sobre o aplicativo Ants&Pizza. A última atualização do app aconteceu no dia 20 de dezembro e muitas pessoas começaram a baixar novamente. Esse app é uma espécie de jogo, mas com uma dinâmica diferente. Você deve acompanhar a movimentação das formiguinhas que vão buscar um pedaço de pizza durante o percurso. Conforme você vai evoluindo, as formigas vão mudando de nível e o processo fica diferente. Por isso, o jogo Ants&Pizza é diferente. Então, é e vale muito a pena você testar. Não custa, na verdade? Tá, mas afinal ele é confiável? Agora, a grande dúvida é. O aplicativo Ants&Pizza é confiável? Muitas pessoas dizem que não, mas porque não souberam como desbloquear os pagamentos. Para liberar o Paypal, é necessário clicar no presente que fica no canto da tela e fazer as missões que estão disponíveis. Depois de completar aquelas missões, faz o login, assistir 5 anúncios e abrir a caixa presente. Você poderá ter essa liberação. Atualmente, a nota do Ants&Pizza na Play Store é de 2.2, de 5 estrelas. Isso pode acontecer principalmente por conta desse bloqueio que os usuários não fazem. Mas também é possível que haja limitações no aplicativo. Mas, num primeiro momento, a gente considera esse jogo bem aplicável. E ele paga de verdade? Por fim, o mais importante. O aplicativo Ants&Pizza paga mesmo? Não é possível afirmar com certeza se todas as pessoas estão recebendo. Ele paga por Paypal, mas existem muitos relatos de pessoas que tiveram limitações do jogo e não conseguiram sacar normalmente. Por isso, a única forma de saber é testando o aplicativo. Para isso, faça o download do Ants&Pizza gratuitamente para Android e teste você. Não tem muito o que perder. Você só não vai inserir os seus dados se eles não te pedirem e tente arrumar uma renda extra. E eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo da atualiza. Agora te explicando um pouco sobre o Ants&Pizza. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!